Aproveitando a deixa, eu esperei pra receber isso aqui, pra colocar no vídeo da análise do PS4 também, tá ligado? Mas eu vou postar isso aqui fora de ordem, sozinho, porque é uma capa pro DualSense Que até semana passada tava muito difícil de encontrar, cara, não encontrava em lugar nenhum E quando encontrava, era uma parada importada E essa aqui é uma capinha um pouco peculiar, porque ela é estilo Joy-Con Ela encaixa só de um lado e do outro, sabe? Ela encaixa só aqui nas manoplas mesmo E achei interessante, velho, vamos ver como é que essa capinha é Se você tá vendo esse vídeo aqui fora de contexto, ritual padrão, tá ligado? Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho Olha, aqui a gente tem hand grips dos analógicos Eu sinceramente acho isso aqui totalmente desnecessário Pelo menos esses enormes aqui, velho Porque eu não faço ideia do pra que que eles servem, tá ligado? Será que é pra jogo de luta? Porque o trem fica grosseiro aqui no analógico do videogame, quer ver? Vou colocar ele aqui Fica assim, velho Esse analógico desse tamanhão Eu vou pegar um jogo depois só pra testar, pra ver se esse negócio realmente ajuda em alguma coisa Mas sei lá, velho Ele parece que dá mais distância de movimento, saca? Talvez a gente tenha uma maior precisão quando a gente for fazer algo, sei lá Que precisa de mais detalhe na hora da gente apontar Até aí é ok Agora a gente vai ver isso aqui Eu achei interessante porque eu achei real Que isso aqui seria rígido Mas é silicone O silicone é bom, velho Ele é antiderrapante, diferente E parece que vieram dois, cara Veio par disso aqui na caixinha É até bom que, tipo assim Se eu vou comprar outro DualSense, né? Que eu pretendo fazer mais no futuro Eu já tenho a capinha pra ele Agora vamos ver como é que isso aqui fica no controle, sabe? Mas antes eu quero mostrar pra vocês o valor que isso foi Eu paguei R$98, tá ligado? Mas, agora ele já subiu pra R$149 e tá com o anúncio pausado Então, é uma parada a se refletir aí, saca? Igual eu falei com vocês Tá difícil de encontrar capa pro DualSense, sabe? Não sendo aquelas capas de silicone vagabundo que arrebenta à toa E eu acabei de ver que ele já deu uma sujada aqui atrás, saca? Justamente onde tem os iconezinhos do Playstation Esse controle é branco, cara Independente se a sua mão tá limpa ou não Ele vai sujar Então, o que eu vou fazer? Pegar um alquinho lá Porque, sinceramente, a coisa que mais me irrita Caramba, ele tá amarelado aqui em cima Que coisa esquisita Ah, foi só uma sujeirinha boba É, a coisa que mais me irrita é a gordurada aqui Nessa junção da carcaça, cara Pelo amor de Deus Aqui na frente não tem nada Mas aqui, a gente coloca a mão Acho que tá um pouquinho sujinho Deve ser porque Depois que eu arrumei o cart Minha mão nunca fica limpa, velho Então, eu vou lhe pegar um alquinho E vou limpar esse bagulho aqui Sujeirinha superficial Limpa fácil com álcool Aproveitar pra limpar ele todo de uma vez, né? Tirar a gordurada natural da mão Porque a mão da gente cria gordura, sabe? Ih, liguei o negócio sem querer Ainda bem que eu não sujei isso aqui de graça Porque se eu tivesse sujado Só o Tiner tirava a sujeira daqui, mano Eu não faço ideia De que efeito o Tiner teria Nessa carcaça desse controle Falando nisso, cara Eu consegui resolver o vazamento de óleo no motor Agora eu tô refletindo se eu vou mesmo trocar o motor dele Mas enfim Essa capa vai encaixar aqui Dessa forma Ela é bem facinho de colocar E ela não fica deslizando na mão, não Que é um problema das capinhas Que eu comprei pro Joy-Con Essas de silicone, mas vagabundinha, tá ligado? É por isso que eu falei Que eu não compraria daquele modelo Porque essa aqui fica deslizando na mão, velho É um saco jogar com isso aqui Por isso que eu coloquei aquela outra capa lá Que ela é firme Eu só jogo ele no portátil mesmo Muito difícil de eu ter que tirar Joy-Con Pra alguma coisa ali, sabe? Agora vem o outro lado Que a gente encaixa aqui E eu vou ser bem sincero com vocês, cara A pegada fica muito melhor A única coisa que incomoda um pouco É em relação aos botões Porque aqui a gente Vê que os botões estão um pouco Fundos, né? Às vezes quando a gente vai pegar ele mais ou menos assim Ele não vai Mas isso aqui é normal de qualquer capa, saca? Até aqui, ó No botão pause A gente tem que enfiar o dedo aqui no buraco Mas isso aqui é uma capinha Pra proteger ele A gente fica pegando gordura o tempo inteiro Então eu acho Que pra isso ela serve Também isso aqui é uma capinha anti-impacto, velho Olha Ela é grossa aqui nas pontas Então se ele tomar um tombo assim de cara A não ser que ele caia assim De gatilho no chão, né? Porque aqui embaixo, ó A gente consegue perceber que É os gatilhos que se apoiam na mesa Tá vendo, ó? Não a capa Se ele cair deitado assim Ele pode ter uma barriga Mas é incomum ele cair dessa forma Então se ele cair assim de ponto e pá Ele pode não quebrar de primeira, sabe? Então É bom a gente ter uma proteção a mais no controle É um controle bonito? Sim, com certeza Mas pra quem juntou moedinha um ano todo Pra comprar um videogame de 5 mil reais Não é algo interessante Jogar dinheiro fora Com controle que quebrou sem querer, né? Mano, e se ele desligou? Jesus O videogame tá ligado e o controle não sincronizou nele O que que aconteceu? Será que pegamos um bug ao vivo? Pera, deixa eu ligar a televisão aqui, né? Porque eu não tenho errado aqui, não consigo Ele desincronizou assim, do nada Como assim, cara? Por que também, né? Deixa eu ver aqui Se colocando no USB ele vai Cara, ele perdeu a sincronia total com o videogame Deixa eu pegar e colocar no USB da frente agora Coloquei aqui Ele começou a carregar Cara, perdeu mesmo a sincronia com o videogame E não quer voltar, véi Cara, que maluquice Na moral Tanto que foi ele que ligou o videogame O que que tá rolando aqui, véi? Mano Será que é a capinha? Vou até tirar ela aqui, véi Porque isso não faz o menor sentido Olha lá Piscou, piscou, piscou e parou O videogame parou de reconhecer o controle, cara Vou desligar ele aqui e ligar de novo pra ver, né? Desligar pelo DualSense Coloquei a capinha de volta Porque isso aqui é só plástico, né? Aí, ó Desliguei e liguei o videogame O controle voltou a sincronizar Vamos ver se ele tá funcionando agora, né? A luz ficou reta aqui, ó E voltou Tá funcionando Mais um bug pra lista, hein, gente? Mais um bug de cara, sim, cara De graça Logo no unboxing da capinha dele Não foi a capinha Porque não faz o menor sentido o plástico Impedir sinal sem fio de passar por ele, saca? Mas, enfim Essa capinha é boa, sabe? Eu gostei dela preta Compraria branca Mas branca é sujada Tanto quanto o controle, sabe? E essa aqui não é um silicone bobo, não É um silicone rígido Ele protege realmente o controle E ele é antiderrapante Ele não vai ficar deslizando na sua mão E nem no próprio controle Então, pra proteção É algo interessante da gente fazer Por enquanto, eu vou recomendar Essa capinha pro DualSense Se você ainda Não tem uma capinha pro seu DualSense Tá pensando em comprar também? Porque é bom a gente ter a capinha de controle, mano Nos consoles quase tudo tem capinha Só não tem PS Vida Porque qualquer capinha que você coloca nele Fica ruim, velho Qualquer Mas o resto tem capinha, sim Cara, eu gostei dessa capinha do DualSense Real Mas, enfim, galera Ritual padrão de novo Deixa o like, se inscreve E ativa o sininho Pra não perder nada que tá rolando por aqui É nóis Cara Isso foi literalmente um vídeo Dentro de um vídeo Que virou outro vídeo Que loucura